Café. Valeu, chá. Ele vem mesmo, dona Andresa? Tá vindo agora. Já acabou de arrumar as malas. Ai, graças a Deus, Santa Rita de Cássia atendeu meu pedido. Bom dia. Bom dia, dona Guilmara. Bom dia. Bom dia, mãe. Posso saber porque é que acordou tão cedo? Vai esperar o Raul. Ele tá chegando. Ah, bem-vinda. E eu vou te pedir uma coisa, mãe. Você, por favor, não começa com as suas implicâncias, porque senão eu vou ter que te pedir pra voltar pra fazenda. Por favor, mamãe, não me obrigue a fazer isso. Vai deixar com a tinta. Posso achar aquele caminho? Alô? É, sim. Um momento. Dona Andresa? Ah, pra mim? Pronto? Ó, vida. Pensei que você já tava chegando. Ah, é? Onde que encontraram ele? Ah, tá. Então te espero mais tarde. Beijo. Encontraram, Theo? O Alberto, a Lisa e o Raul foram lá. Samuel. Eu soube que o Alexandre voltou ao Vale essa noite. É, ele foi forçado a fazer isso. É, está prisioneiro dos espíritos inferiores mais uma vez. Eu cheguei a ouvir os gritos dele. Tô horrível. Mas, pelo menos, suas vítimas terão alguns momentos de tranquilidade. Menos o Theo. A situação é muito difícil. O Theo foi hipnotizado pelo Alexandre. E a coisa foi feita de uma maneira tal que, pros médicos da Terra, o Theo não passa de um louco agora, de um desequilibrado mental. É uma pena ver gente inocente sofrendo na Terra por causa de um espírito igual ao Alexandre. Mas a caminhada dele já começou. Depois nós temos que pensar que por mais que ele e as pessoas que ele persegue estejam sofrendo, todos estão bem próximos de se libertarem. É verdade. Maldito! Meus olhos! Meus olhos! Meus olhos! Meus olhos! Daniel! Daniel! Amém! Palavto! Você veio. Está brusca queimando como o foco. As trempos pararam. Verdade, Alexandre. um suplício horroroso uma luz violenta projetada no meu rosto e eu aqui eu quero suportar esse tormento você acha que você não merece isso? não fiz nada pra eles você diz que não fez nada pra eles toda essa perseguição é sem propósito sou inocente o filho de Otávio também é inocente e você o conseguiu é, o Etaú continuam sendo vítimas da sua vingança diferente não é diferente é a mesma coisa eles sofrem por sua causa e você continua sofrendo por causa dos outros ajuda 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 ao amor de Deus ao amor de Deus até que enfim você pronuncia o nome de Deus é 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